E aí Ai esses caras de cara que faz os murcha da hora mano Ali ó Que tá com a Rafa Carrafa? Aqui ó Eles vende pipa mano, eles vendem os murcha da hora Os lápis Os lápis monstros Nossa, olha a bexiga véi Que eu to falando Olha aí Olha aí cara Foi eu não Foi eu não Foi eu não Ah mano, os caras só ta indo no chão Aí eu vou no menorzinho ali pra mim não tomar relo Aí eu vou e tomo Olha aí Ele vai te pegar aí Breno Quem? Arraia lá cara Vai me pegar não pô Aqui tá rápido ó Ó como o bagulho tá rápido ó Ó Não corta eu não Outra aí ó Outra aí ó Outra aí ó Arraia, vira arraia mano Olha os caras com um lápis não Aí Kalevê aí Kalevê, elimina aí Ai Kalevê Ex.. Tô na época da linha mano Na moral ó Ó Foca na linha aqui daqui a pouco Olha só passou não, 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 não tem essa não se você quiser você põe outra linha não, 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 tem que ser assim foca, olha só isso não dá pra passar, mano pega, pega, pega corta a linha, corta a linha boa ai, hoje é só peixão de xepe eu vim aqui xepei um monte só tô empinando a xepe ai, Kaleve e a maldade, e a maldade aonde é que tá você viu que não cortou na primeira? é fogo é fogo foi três rancão o bagulho já tem que abrir na primeira tem que abrir na primeira é é é mano, só tô tomando relo nas largadas olha amarelinho olha a bicheirinha pede pano pode dar pode dar o que quiser é essas largadas pra cima que eu tô morrendo ah mas aí é agora 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 vai 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 sair tudo vai 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 Obrigado.